Fala meus amigos pescadores, ó, aqui ó, ó, nunca pude usar essa camisa antes, né? Só agora que vocês estão vendo ela, camisa do Milha Boat. Fala pescadores, tudo bem? Bom, olha esse lugar aqui, olha que paradisíaco esse lugar, cara. Lindo, 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 lindo. E hoje eu tô aqui pra uma ocasião especial, tá? Então eu tô com o meu Milha Boat, Milha Boat tá aqui, ó. Tá aqui o garoto. E eu vim fazer um vídeo pra vocês, explicando como usar o carrinho de transporte do Milha Boat, tá bom? Como colocar e como tirar ele da água. Vocês podem ver que a inclinação da rodinha é pra traseira, né? Então ela vai tá sempre inclinada pra trás. Pra que quando você levantar lá na frente ela fique quase reta, não 100% reta. Eu posso mostrar essa daqui porque essa daqui é uma das situações que eu uso, sabe? Mas você vai poder testar em outros lugares. Talvez você precise, dependendo do lugar que você vai usar, talvez você precise fazer uma substituição de rodinha. Mas aí é uma questão de você usar primeiro e ver se vai precisar, né? Então vale lembrar que o carrinho de transporte ele é acessório à parte, tá bom? Você tem que comprar essa peça, né? Esse conjunto de duas rodinhas. E aí já começando por aqui, a parte mais importante é colocar a fita, tá bom? Ele acompanha uma fita, você tem que colocar ela. Não fique sem essa fita, que se você não colocar essa fita você vai danificar. O que vai acontecer? As rodinhas podem abrir e podem arrancar esses insertos aqui até quebrar isso daqui. Quebrar o casco, alguma coisa pode acontecer de ruim. Eu nunca usei sem, nunca aconteceu nada de errado comigo, da maneira que eu uso. Mas eu nem quero saber o que acontece mesmo, porque eu só tenho esse aqui. Um pouquinho de vento, eu tô tampando aqui pra poder falar. Então se você for usar em caminhonete, né? E no Brasil você vai ter que usar com a caçamba fechada. Vamos supor que você vai colocar na caminhonete, vai levantar ele, vai fechar a caçamba e vai amarrar. Então você vai fazer o procedimento que eu tô fazendo agora. Vamos supor... Vamos supor que você já desamarrou, já abaixou a tampa e agora você vai descer, tá? Então é o mesmo sistema que o meu. Você vai colocar o carrinho, que já está instalado o meu. E agora eu vou descer ele do carro, tá? Olha, tá apoiado na tampa aqui e já apoiou no carrinho lá. Então agora é só descer ele e eu vou atravessar pro outro lado que eu quero que vocês vejam ele descendo. Viu só que moleza? Se você tá usando numa caminhonete, você viu que moleza? Desceu. Agora eu vou dar um giro nele, porque pra descer você tem que ir com o bico antes. Aí, ó. Olha que moleza. Milha volti na água, cara. Olha que facilidade. Tranquilo. Desceu. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o primeiro lado aqui, ó. Vou soltar. Ó. Soltar o pino. Eu soltei a fita aqui só, tá? Então essa fita aqui, você pode ver que já tá sem fita, tá? Então eu soltei a fita. Aí você vai pegar agora aqui e vai fazer o que? Vai tirar o pino. Tá vendo o pino aqui, ó? Esse pino aqui, nós vamos remover ele, ó. Então nós vamos puxar ele pra fora, ó. Ó, ele tá saindo, tá saindo, saiu. O que quer dizer agora? O carrinho tá livre, ó. Se você soltar, ele vai flutuar por causa das rodinhas. Porque as rodinhas flutuam, tá? É, mas nesse caso a gente não quer que elas flutuem porque nós vamos ter que tirar pra baixo. Ó, então puxou pra baixo aqui, ó. Saiu o carrinho. O que que você faz? Primeira coisa que você faz, ó. Coloca o pino de volta aqui. Coloca esse pino aqui de volta. E pronto. Esse aqui tá preparado pra ser armazenado. Onde quer que você vá armazenar. Aí agora nós vamos lá do outro lado. Vamos repetir o processo. Ó, só pra vocês terem uma ideia, ó. Água na altura da canela, tá? Na altura da canela. É o tanto, o suficiente pra que a rodinha não pegue no chão, ó. Ó, vamos ver, vamos ver. Aí, aqui pegou no chão. Olha a profundidade que tá aqui, ó. Tá? Então ele precisa de um pouquinho mais de profundidade. Vou levar um pouquinho pra frente aqui, ó. Sem problema nenhum. Vem aqui. Arrancou o pino. Primeiro grampo R. Empurra o pino pra lá. Remove pra baixo. Ó, tá com pouca profundidade. Vai um pouquinho pra frente, ó. Removeu. Desse lado aqui. Eu nem vou colocar o pino ainda. Desse lado aqui você tem a fita. E eu adicionei esse líder amarrado na ponta da fita. Que é pra eu poder alcançar ela lá pro outro lado com mais facilidade, tá? Pra poder colocar nesse procedimento que eu vou fazer aqui dentro da água. Então se você quiser, você pode fazer. Se não, também fica a seu critério. Agora nós vamos recolocar. Então agora eu vou montar tudo de novo pra gente poder sair da água, tá? Primeira coisa. Você vai pegar a rodinha do lado esquerdo pra fora. E você vai instalar a roda. Ó que moleza, ó. Instalou. Chegou ali na altura do pino. Você vai vir aqui e vai instalar o pino, ó. Encaixar o pino só. Que ele já tá prontinho ali, ó. Lembrando que o meu é protótipo, né? Então vai ter umas pequenas ajustes aqui, mas é praticamente a mesma coisa. Aí a gente vai pegar a fita. Ó. A fita e o líder. E eu vou passar aqui por trás do barco, ó. Ó, por baixo dele. Ó. Passei a fita. Ó, tô com ela aqui, ó. Tá vendo que ela já apareceu ali? Ó lá, ó. Essa daqui é a ponta da fita, ó. O que eu vou fazer? Vou deixar ela aqui. Posso enrolar em alguma coisa? Posso simplesmente segurar aqui na boca? Posso fazer o que eu quiser com ela aqui. E aí eu pego esse aqui. E repito o procedimento. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou remover o pino. Um dos grampos. Retiro o pino. Rodinha pro lado de fora. E eu vou afundar ela na água. Afundei ela na água. Até onde dê profundidade pra ela entrar ali por baixo, ó. Entrou aqui por baixo, ó. Parou. Chegou ali. Encaixa o pino. Passou o pino. Passou dos dois lados. Encaixa o grampo. Encaixa o grampo. Vamos pegar o líder agora aqui, ó. Onde é que tá a fita aqui? Aí nós vamos pegar a fita. Tá vendo a chapinha lá dentro, ó? Ó. Tá vendo essa chapinha? Nós vamos laçar a chapinha, ó. Olha aí. Olha aí. Laçou a chapinha, meu amigo. Agora é só girar ele, ó. Será que ele gira aqui? Ah, não vai girar aqui, cara. Tudo fora d'água aqui, galera? Olha o cascudo aqui. Você tá vivo, cara? Cara, ele tá vivo, olha aí. Olha o cascudo fora d'água vivo. Olha aí. Olha o cascudo vivo, cara. Olha lá. Quer ver? Olha lá. Mas olha. O que você tava fazendo fora d'água, cara? Vai, rapaz. Vai embora. O cascudo, cara. Então, eu vou confirmar aqui que a fita tá aqui, ó. Olha lá. A fita tá encaixada. Sempre confirma se a fita tá encaixada, tá? Você tem que estar com a fita encaixada. Olha o líder tão grande que tá enroscou em mim aqui. E aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui na frente aqui, ó. E vai subir. Aí é só subir o bolt, ó. E aí, quando você chega aqui perto, você tem as alças laterais aqui, ó. Que serve pra você pegar e serve pra afastar a água quando você tá navegando. Que é uma borda anti-ondulação. Então, você vai pegar com uma mão na alça de transporte normal, na frontal. E com a outra mão, você vai pegar aqui, na lateral. Pra quê? Pra que você dê um embalinho nele, ó. Viu? Aí, você vai segurando nele aqui, ó. Ó. Vai segurando, 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 segurando. Até você chegar aqui, ó. Aí, aqui já não desce mais, ó. Agora, eu só tenho que pegar ele. Eu travo o joelho aqui nele pra ele não vir pra trás. Pego nas alças e levanto, ó. Ó. Ou pisei no líder? Não, pisei na alça. Vai. Pisei na fita que eu tenho de sinalização. E agora é só empurrar, ó. E é desse jeito que você consegue colocar e retirar da água. E o jeito que eu tenho feito, colocado e retirado da água o meu milha-bolt. Então, naquela primeira viagem que você dá pra água, você vai de bico, desceu lá, solta o bolt, ele vai entrar na água, tira o carrinho. Aí, você coloca o motor, coloca a bateria, coloca a gasolina, motor elétrico, funciona o motor. E aí, vai. E eu vou te falar aqui, com tudo aquilo que eu tenho instalado no meu bolt, que vocês já viram, eu levo 20 minutos pra preparar tudo. Desde a hora que eu paro meu carro na rampa, até a hora que eu já tô com o motor ligado saindo, 20 minutos pra instalar tudo, já tudo prontinho. Então, no meu caiaque eu gasto 15. Então, eu gasto 5 minutos a mais, que é o transporte do motor mesmo. Então, eu pego o motor do porta-mal, não. Eu coloco no banco de trás. Eu pego o motor do banco de trás do meu carro, coloco no carrinho de transporte, puxo a tela na água, coloco no barco. E quando eu vou embora, eu tiro o motor do bolt, coloco no carrinho, trago do carrinho até na porta do carro. Da porta do carro, eu só coloco ele dentro do carro. Então, é esforço mínimo, tá? Mínimo em comparação a um barco mesmo, tá? Então, o milha-bolt, eu costumo dizer que ele é um super caiaque, né? Ele é um caiaque com desempenho e performance de pequenos barcos. Então, você vai ter um pouquinho de esforço a mais, mas só que a partir do momento que você entrou na água, esse esforço desaparece, tá? Se você lembrar dele na água, você faz o trabalho que tem que ser feito pra colocar na água e pra tirar com tranquilidade.